Depois que a gente sofre tanto, aprende a dar valor A quem tanto trabalhou, pra Roraima avançar Anchieta é quem conhece a nossa realidade Tem muita força de vontade Você deixou saudade O povo reconhece seu trabalho, valoriza o que foi feito Por isso guarda dentro do peito seu nome, seu jeito de governar Na capital e no interior, tem muita obra pra mostrar Carinho e muita competência, a vontade do povo, Anchieta volta Vamos juntos com o Anchieta nessa caminhada Ele tem experiência, é homem de palavra Vamos juntos com o Anchieta nessa caminhada Ele tem experiência, é homem de palavra Chega de andar pra trás, ninguém aguenta mais Tanto descaso e homens andam Anchieta vai voltar Anchieta já fez e vai fazer muito mais O povo sabe que ele é capaz E que só ele vai fazer a diferença E agora vem, vem, é com ele que eu vou Tô fechado com o Anchieta Pra ser meu governador E agora vem, 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 é hora de mudar Vamos juntos com o Anchieta Vamos juntos com o Anchieta Vamos juntos com o Anchieta Esse sabe trabalhar E agora vem, vem, é com ele que eu vou Tô fechado com o Anchieta Pra ser meu governador E agora vem, 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 é hora de mudar Vamos juntos com o Anchieta Esse sabe trabalhar Esse sabe trabalhar E agora vem, 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 é hora de mudar E agora vem, 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 é hora de mudar